Que voltem os carros de boi, que voltem as velhas carroças Eu quero é ir pra minha roça e não ver petróleo mais Eu quero é ir pra minha roça e não ver petróleo mais Eu quero é ir pra minha roça e não ver petróleo mais Na cidade o barco sobe, sobe, no mercado sobe tudo, tudo Eu quero ver o mundo todo voltar ao nosso antigo mundo Eu quero ver o mundo todo voltar ao nosso antigo mundo Eu quero ver o mundo todo voltar ao nosso antigo mundo A cavalo ou a pé De cadeirinha e cabriolet Navegando sem parar Num barco à vela Sem precisar gastar O petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo A cavalo ou a pé De cadeirinha e cabriolet De cadeirinha e cabriolet Navegando sem parar Num barco à vela Sem precisar gastar O petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo O petróleo, o petróleo, o petróleo, o petróleo e o petróleo Legenda Adriana Zanotto